Pessoal, neste momento eu me encontro aqui no bairro Goiabal, na cidade de Pedreiras, para juntamente com o doutor Michel te fazer um convite especial. Acontece que a partir das 18 horas de hoje, será entregue o Centro de Especialidades Odontológicas aqui para a cidade de Pedreiras. E ainda mais detalhes, é claro, o coordenador da saúde bucal. Michel, de fato, ficou um prédio aqui bastante, vamos dizer assim, uma transformação da água para o vinho. Sim, primeiramente, bom dia. O nosso Centro de Especialidades hoje, ele foi completamente reformado e ampliado. O que antes a gente contava com quatro consultórios, hoje nós contamos com seis, incluindo uma sala de raio-x baritada, para não fugir a radiação, um laboratório de prótese e quatro consultórios para atendimento nas áreas de periodontia, cirurgia, tratamento de canal, odonto-pediatria e pacientes especiais. A gente nota aqui que a gestão, o tempo de reconstruir, está olhando com bons olhos, não só para a educação, como é o caso de vários prédios que já foram entregues durante esse mês, mas também para a saúde, não é isso, Michel? Sim, a prefeita Rona Samaya vem fazendo um trabalho excepcional, desde quando a gente solicitou a reforma e ampliação dos Centros de Especialidades, foi atendido, foi solicitado e foi designado todo o trabalho através da infraestrutura, que vem realizando um trabalho excepcional também. A gente percebe aqui também que vocês contêm com uma equipe de multifuncionais, você poderia citar os principais profissionais que se encontram aqui no CEL? Os principais profissionais que se encontram aqui no CEL hoje serão o doutor Paulo Rogério, que faz o tratamento de canal, a doutora Laís, que vai fazer o tratamento de odonto-pediatria e pacientes especiais, doutor Marcos Antônio, que fará o tratamento de cirurgias oral menor, e o doutor Paulo L, que vai fazer o trabalho de periodontia. Em relação ao prédio antigo, a demanda vai aumentar um pouco mais? Sim, a expectativa é que nossa demanda aumente, que dobre, porque hoje iremos ter uma quantidade maior de atendimentos, porque nossa quantidade de salas alfa foi aumentada também. É isso aí, pessoal. Agradecer aqui o doutor Michel, coordenador da Saúde Bucal. É hoje, a partir das 18 horas, o doutor, o secretário Macílio Chimenez, convida a população pedreirense, inclusive ele acabou de chegar aqui, o Macílio. Macílio, satisfação mais uma vez em conversar com você. A gente percebe aí que a prefeita Vanessa Maia, a administração Tempo de Reconstruir, está olhando com bons olhos aqui para a saúde. Prova disso é que esse prédio ficou bastante estruturado. Estruturado é o nosso CEL, novo centro de especialidade odontológica, o mais moderno do interior do Maranhão, aumentado em sua capacidade, tanto de atendimento, como também de procedimentos. Agora contendo seis gabinetes, eram quatro gabinetes odontológicos, agora são seis. E você já viu, você deve ter dado uma olhada, ter filmado. Não tem nada do prédio antigo aqui, nada. Não tem parede, não tem teto, não tem... Os gabinetes são novos, cadeira, mobiliário, tudo para dar o maior conforto para a população pederense. E aqui, ao contrário de que muitos dizem por aí, não foi apenas uma pintura. Não, nunca, né? Nada do governo Tempo de Reconstruir, nada da prefeita Vanessa Maia, é meia boca, é reforminha. Aqui é tudo novo, tudo novo, né? Do teto ao piso, como vocês podem ver, ao mobiliário, é tudo novo. E é nada mais, nada menos do que a população de Pedreiras merece. Nós não estamos fazendo nada mais, nada menos do que a nossa obrigação. Então, assim como o doutor Michel acabou de frisar, reforça aí o convite para a população. Hoje, às 18 horas, né, se faça um presente, a população precisa ver, porque isso aqui é do povo, então vocês precisam ver a nova casa da ortodontia, né, da odontológica de Pedreiras, que é o seu céu. Então, toda a população está convidada para estar aqui às 18 horas para a cerimônia de inauguração. E aí